Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo pra vocês com a minha gatinha aí, meu amor. Tudo certo? Oi, tudo. Vamos começar mais um vídeo pra vocês e hoje é dia de trollagem aqui no canal. Então vamos fazer a abertura e vamos começar esse vídeo. Um, dois, três e... Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribel. Eu sou a Carolina. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribel. Começando mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje é dia de trollagem com as gêmeas. A gente tá chegando agora aqui na casa delas. E hoje é dia de brigar com o meu amor, né, amor? Hoje a gente vai brigar porque hoje a gente vai fingir que tá brigando e a gente vai fingir que a gente terminou. Pra minhas irmãs. Aí a gente vai chegar a brigar e falar, não sei o quê, não sei o quê lá, papá. Então acabou, é isso, acabou. E aí elas vão ficar doidas, vão ver a reação delas. Eu quero muito ver a reação delas nesse vídeo. Então, ó, já vai deixando o like aí embaixo, se inscreve no canal, comenta bastante aqui embaixo o que vocês estão achando dessa trollagem. Sim, vai ser muito legal. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai ser muito maneiro. Elas vão ficar, tipo, paradas, sem ter reação. Vão ficar assim, ó, tipo, gente, calma, o que a gente tá acontecendo? Sem entender nada. Acho que elas não vão entender nada. Eu acho que vai ser muito maneiro esse vídeo. Daqui a pouco a gente tem que chegar lá e falar com o Vinícius pra ele ajudar a gente a filmar. Pra pegar bem a reação delas, entendeu? Eu acho que tem que ser isso. E o que a gente vai falar, amor? Pensa aí. O que a gente pode falar pra elas? Eu não sei, eu vou me estressar bastante pra poder brigar e... É verdade? É, amor. Ó, eu acho que tem que falar assim. Nossa, Gabriel, você foi grosso comigo, não sei o quê. Sim, eu gosto de ser grosso e me tratou muito mal ontem, entendeu? E vou falar que eu quero ver uma curtida numa foto de uma menina. Pode te falar, pode te falar. Você, eu vi uma curtida numa foto de uma menina, não sei o quê. Você sabe que eu não gosto dessa menina e você sabe muito bem do que eu estou falando. Nem tenho. Entendeu? A ideia é essa. E, moleque, eu tô muito animado pra ver a reação delas. Não sei de que lado elas vão ficar. Eu acho que eu tenho certeza. Olha, amor, eu tenho certeza que elas vão ficar do lado da Carol. Sim. Porque é óbvio, elas nunca ficam do meu lado. Elas me odeiam. Mas, vambora. Vamos lá falar com o Vinicius pra gente já começar essa trollagem. Minha, amor. Sim, vamos. Então, vambora lá. Eu acho que vai dar super certo essa trollagem. Eu quero muito ver a reação das gêmeas. Muito, muito. Então, vamos lá falar com o Ben. Vamos lá. Oi, Vinicius. Se liga. Já tá gravando, já. Já. Cadê as gêmeas? Tô na sala. Mano, a gente vai fazer uma doideira agora. O que que isso tem pra fazer? A gente vai fazer uma doideira. Se liga. A gente tá pensando... Em brigar e terminar na frente delas. Que é isso, cara? Pra ver a reação delas. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que vai dar muito bom. Cara, eu acho que elas vão ficar meio sem saber o que fazer. Sim. Elas vão ficar sem reação. Sem reação. Eu acho que você falou o seguinte. Se vocês brigarem, vocês brigam, terminam e saem cada um pra um lado. Pra ver o que que elas vão fazer. Se elas vão atrás da Carol, se elas vão atrás do Gabriel, por alguma coisa. Se elas vão ficar na sala conversando. Ah, verdade. Entendeu? Alguma coisa assim. Na boa. Eu acho que elas vão ter reação assim na frente de vocês. Eu acho que elas não vão questionar alguma coisa ou interferir na briga de vocês. Eu acho que elas falam no particular. Então eu acho que é legal. Se vocês brigam, terminam e eu vou ficando por um lado. Tá. Verdade. Boa. Cara, vai ser sensacional. Eu tô muito animado pra isso. Elas estão lá na sala. Ali agora. Então a gente vai chegar na frente. E você já vai te filmando tudo. Tá, eu vou chegar com uma cara séria. Tipo, cara séria. E aí eu vou falar. Ah, então tá bom. Aí a gente senta um caderno no lado, fica em silêncio. E aí começa a gente discutir, entendeu? É isso. Tipo, dá um tempinho. Não começa já, tipo, direto. Dá um tempinho pra elas entenderem, sentirem o clima. Ver o que que tá acontecendo, entendeu? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão ali na sala. Vamos começar logo. Cara, depois fez. Não, depois eu hein. Ah, senta aí, senta. Fica longe. Não, eu resolvo agora e depois eu não vou falar mais nada. Eu hein. Quer resolver o quê? Já tá tudo resolvido, já, cara. Calma aí, já falei tudo que eu tinha pra falar. Ah, meu Deus, cara. Sério, na moral. Por que você tá fazendo isso, cara? O que eu tô fazendo? É? Quem fez com você? Fiz nada. Você que cria coisa onde eu não tenho toda hora isso. Ai, eu tô me estressando, meu irmão. É impressionante, mano. Sempre isso. O que que houve? Ah, nada. Sempre isso digo eu. Você fazendo essas coisas. Fiz nada, cara. Você que inventou que eu curti a foto de uma garota. Curti nada. Curtiu, curtiu. E ainda foi grosso comigo depois. Eu não curti. Você que inventou lá que eu curti a foto. Ah, não curtiu. Não curti. Já o seu nome, Gabriel Escribel. Curtido lá na foto da garota. Eu não vi. Não mentia. Curtiu nada. Mentir, curtiu. Não, sério. Vai ficar botando elas no meio? Eu não tô botando ninguém no meio. Tá assim. Você tá tentando discutir comigo na frente dela. Não, eu não estou. Ela não merece ficar escutando isso. E ela sabe muito bem o que é o certo e o que é o errado. E curti uma foto de uma garota. Mas eu não curti, cara. Ela que inventou. Ah, eu não invento. É, ela tá inventando. Você tá grossa comigo esse tempo todo, cara. Assume o que você faz. Assumo nada, cara. Ela está grossa comigo esse tempo todo. Assume as coisas que você faz. Eu gosto das coisas que eu faço. Não, acho que eu não faço. É, não. Você e o seu nome lá. Gabriel Escribel. Eu curti do lado. Eu não curti, cara. Ah, então vem. Não curti. Então cuidado, que não hackei no seu Instagram, então. Não é possível. Deve entrar, porque eu não curti nada. Você mesmo. Que ideia? Ah, eu ainda. Agora, você fica aqui. Grossa comigo esse tempo todo. Não, eu não tô sendo grossa. Quem foi grossa com você, comigo foi você. Ó, você que tá sendo grossa comigo esse tempo todo. Desde ontem. Não, não. Como roubou isso? Você achou que roubou? Não, ser seca e bolada é diferente. Bora lá. E você tá sendo grossa comigo. E você acha legal ficar pegando meu telefone também? E ver a foto? Eu não peguei meu telefone ainda. Como é que você tem que descobrir isso então? Não, eu não peguei nada pra ela. Não, eu vim cá. Eu vim cá. Ahn? Se... Como que eu peguei teu telefone? Eu fui pelo meu mesmo. Se você entrar na foto de uma pessoa, tem como você vê que as pessoas curtiam. Pior ainda. Porque você segue ela também, então. Não me interessa. Ué, porque eu não posso seguir. Eu posso seguir. Ele não deve seguir você. E quem não deve curtir a foto é você. Ahn? Quem não curtir desaparece. Eu acho que ele não sabe se existe essa foto. Mas eu não curti, cara. Deve ter escorregado. Ah, escorregou. Ué, escorregou. Dois cliques no meio que escorregou. Não, Célia, é porque você queria caso com tudo, cara. Toda hora é isso. Não sou eu que creio caso. É você que problematiza tudo e faz um monte de coisa errada. Que monte de coisa errada? Eu nunca fiz nada errado. Fez sim. Você que toda hora não fica reclamando. Ah, eu fico reclamando. É? Pois eu pensei. Curtiu a foto de uma garota. Eu gostaria de fazer umas coisas e você não iria gostar. E seria bem errado isso. Mas eu não faço. Ah, não é... Tá bom. Ah, tá bom. Primeiro, segundo a menina, seguindo ela, segundo, curtindo as fotos dela e grandes coisas. Se eu peguei seu telefone, se eu vi, tudo bem que eu não vi, mas se eu pegar, sinta aí. Não, beleza. Então, se você for parar de seguir ela, se eu for parar de seguir, você vai ter que parar de seguir todos esses garotos aí que você segue. Ah, grandes coisas, é claro. Ah, você parar, antes de dormir, ela tem que parar de seguir. Exatamente. Então, você vai parar de seguir todas essas garotas que... Eu não vou ficar discutindo na frente delas porque elas ficam se metendo, querem ficar do seu lado. Eu não vou falar mais nada, depois a gente resolve isso. Porque elas são sensatas, né? Não, sério, se for para continuar assim, é melhor nem continuar, cara, porque toda hora você reclama. Ah, sou eu? Quem faz as coisas erradas é você e eu tenho que abaixar a cabeça para tudo e aceitar tudo, e achar legal tudo. Vou abaixar a cabeça dela. Ué, se eu não estou abaixando a cabeça, você está achando algum por isso? Tá bom. Olha, fique aí com elas, eu não... Ah, eu engana, Gabriel. Eu que não quero mais saber de nada. Eu também engano. Realmente, acabou. Você acabou pra mim, é isso. Pô, que ideia. O que é isso? Pera, onde a gente vai? Vamos falar com a Carol. Essa é, eles saíram? Vamos falar com a Carol. Vamos. Mas o que é que eu... Não sei, vamos perguntar. Agora foi para o lado. Vamos falar com a Carol, que a gente fala também. Tá. O que é que eu ouvi? Ah, cara, eu tenho que pegar a mente. Não dá, gente. Eu e ele foram em grosso, curtiu foto de outra garota pra mim. Entendeu? Eu vi lá, aí agora diz que não curtiu. Tava lá. Eu não estou inventando, não estou desligando. Tava bem lá o nome dele, quando ele quer, ele quer o perfil dele. Não é possível que exista o clone dele, né? Mas você tem certeza que ele curtiu? Ele curtiu, gente. Eu vi, eu juro, eu vi lá. E ele tá falando que não. É, e ainda ficou ratinhando as coisas ali. Ele sabe muito bem que ele curtiu. Vai bater as atitudes dele. Vamos, vamos, rapidinho. Olha como ele. Já vieram? O que que eu ouvi? Nada. Não, não foi nada. Nada, cara? Nada. A gente não teria brigado em um dia. Não tem que ver o que vocês ficarem aí por dentro disso. Não aconteceu nada. Não, mas agora a gente quer saber. Já que vocês estão ouvindo. Vai, o Farão já falou. Agora a gente quer ver se realmente não aconteceu. Não aconteceu nada, cara. Ela que surtou aí, à toa. Hum. É, cara? À toa, com certeza, não foi. O que que agarrou pra vocês ali? Não, a gente quer saber o celular. O que realmente houve? Não aconteceu nada. Do nada chegou surtando, falou comigo. E eu falei, ah, nada a ver. Vamos de sério? Vamos lá resolver então vocês? Não, não vou resolver nada. Vamos resolver vocês aí. Eu não vou resolver nada. Oxe, mas o problema é seu, não é meu? O que que eu tenho que resolver? É a gente resolver? É, não sei. Sei lá, cara. Vocês não foram lá falar com ela? Vocês preferiam falar com ela primeiro do que comigo? Não, você quer saber os dois lados já? Os dois lados, nada. Vocês que? Eu acho que é isso. Acabou. Você viu? Oi? É, a gente brigou e é isso. Acabou? É. Ah, Gabriel, começa lá uma pequenininha. Que drama, velho. Se não tivesse curtido também, o cara não sabe. Ele falou o cara que acabou, porque ele não falou o cara aqui. O outro vai ver. Ô! Gente. O que foi? O que foi? Eu digo eu. O quê? O quê? O que que eu me dei? O que que você está indo? É. Nada. Ué, você não está brigado? É, a gente está. A gente acabou de terminar aqui agora. Dá embora. Sai, sua chata. Some da minha frente. Some daqui. Some da minha vida. Vou embora agora. Fica com ela aí agora. Ela é a irmãzinha de vocês. Fica aí. Ah, vai embora mesmo. Eu aí. Vai embora. Gente, o que que é isso? Essa cidade é essa? Hã? Vou embora. Tchau. É, é. Tchau. 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 Vamos dar um beijinho aqui pra gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. De novo, a gente se resolveu e me dá um beijinho aqui. Aceita em namorar comigo? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Que coisa que vocês estão assim? Não. Mano, não entendeu o quê? Não entendi. O quê? O que que você não entendeu? O que que eu... Ué, chega aqui. Deixa eu explicar o que aconteceu. Então, é porque assim, a gente tem que contar uma coisa, né? É, a gente tem que contar. Tipo... É, eu sei que a gente brigou e tal. É, eu fiz as coisas erradas, né? É, eu fiz as coisas erradas, mas agora a gente já se resolveu, entendeu? Sim. Não, entendeu? Ué, a gente... É de nada. Não tem fim, segundo. É. Entendeu? A gente brigou e agora a gente se resolveu já. Sim. Sabe? Foi isso? Sim. Esse aconteceu. Né? Né, agora a gente... Ah. Então, namorou de novo. Então, namorou de novo. Vocês gostaram ou não? Pai, acho que elas não querem ver a gente junto mais. Não, é que eu não entendi mesmo. Do nada. É, do nada a gente voltou. Sim. Entendeu? Tá bom. Tá bom? Tá fácil? Tá. Então é isso. Ok. Tchau. Tá ok? Tchau. Tchau. Tchau, vamos lá. Tchau, vamos lá. É trollagem! É trollagem! Vocês são muito esquisitos. Elas ficam muito esbolagem. Vocês ficaram com o meu dente terminar mesmo? Eu não entendi nada. Vem cá, vem cá. Vocês ficaram com o meu dente terminar? Vocês ficam com o meu dente terminar? Imagina. O que é isso? A gente tava trollando vocês. Não, vai cozinhar. Me conta o que aconteceu, não sei o que. Eu nada, não sei o que. Resolve com ela. Ela resolveu com ela? Eu não tenho nada pra resolver com ela. Ela tiveram fome comigo, né? Aí elas falaram. Carol, o que aconteceu? Eu falei assim. Ué, ele curtindo foto de garota. Pelo amor de Deus. Curtindo foto de garota. Aí elas aqui. É, Gabriel, você é muito errado. Não sei o que. É, mas é mesmo. É mesmo, né? É bem que ele não faz isso. Eu não faço. E bom, faz mais obrigação. Ele faz mais obrigação? Tá vendo? É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Tá vendo? E ficar bom de trollar vocês mais uma vez. E é isso. Vocês caem várias trollagens. A gente tem um passo. A gente tem um passo. Um passo? Vai pegar para eles todos. É, não tem nada. Eu quero usar o bebeiro. Que passo é esse de vocês? Não é o bebeiro. Que passo é? Olha a câmera filmando com vocês o tempo todo. Oi, Jô. Que legal. O que vocês estão fazendo? Que isso é muito burro. Você é muito burro. Pode sim. O que vocês estão fazendo, cara? Uma batida de vocês? Um passo? Como assim? Deixa eu explicar como é esse passo. Tá bom, é isso. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo.